Olá amiguinhos, seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal, arte dos irmãos do canal Que Precisa Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma receita deliciosa, saborosa e simples e fácil que são as receitas aqui do nosso canal Hoje vamos fazer um frango a cebolão Pessoal, frango a cebolão é uma receita deliciosa e prática Você conhece essa receita? Se não, vem comigo! E é isso aí galerinha, então vamos dar início aqui Pessoal, nós vamos lavar o frango, se você já não lavou seu frango, com limão Lá no Pará a gente tem o costume de lavar o frango com limão É pra tirar o pitiu, a gente fala tanto o peixe quanto o frango tem um cheirinho assim que a gente chama de pitiu Então nós vamos lavar o frango com limão Aí depois que nós lavarmos esse frango com limão aqui Nós vamos deixar uns 5 minutinhos e depois nós vamos lavar ele com água Pra tirar o excesso do limão, tá certo? Então depois que já lavamos, já tiramos o excesso do limão Nós vamos agora temperá-lo Então vamos lá, 4 dentes de alho 4 dentes de alho Nós vamos agora colocar sal a gosto E pimenta do reino, pessoal, a gosto Então esses 3 ingredientes é o tempero desse frango aqui Então nós vamos misturar bem Pra pegar bem os temperos Se vocês, pessoal, precisar colocar outros temperos que vocês gostam Podem colocar, fique à vontade Aqui só uma ideia de como eu tempero Tá bom? Então vamos deixar isso aqui Agora vamos lá para o fogão Enquanto esse aqui tá pegando tempero Nessa panela, pessoal, nós vamos colocar Um dedo e meio de óleo pra esquentar mesmo E vamos colocar 4 cebolas Aproximadamente aí vai dar De 400 a 500 gramas Aí você decide o tanto que você vai pôr E vamos deixar essa cebola, pessoal, fritar Vamos deixar a cebola aqui fritar E reserve um pouquinho Que no final vocês vão entender pra que é Vamos deixar ela fritar não Dourar Mas não é um dourar e depois colocar o frango Não, né? Vamos deixar ela torrar mesmo, pessoal Ficar bem pretinha Tipo queimada Ó, já tá dourando Já tá quase chegando no ponto que a gente quer Ainda não chegou, pessoal Olha como já está ficando Bem torradinha mesmo E é pra ficar desse jeito aqui, ó Desse jeito Bem Tostada Agora, né? Vamos colocar o nosso frango Coloque todo aí o seu frango Pode ser um frango a passarinho Ou você pode comprar um frango inteiro Cortar ele E lembrando, pessoal Que a gente ensina aqui no nosso canal Como cortar um frango É, inteiro, né? Como cortar um frango inteiro Muito legal Vocês vão gostar dessa receita Então vamos colocar todo o nosso frango aqui Pessoal, ele vai ficar pretinho Mas não é porque ele tá queimado, não É por causa da cebola Que deixa ele assim bem escurinho mesmo Vamos deixar ele fritar Muito obrigado, pessoal Vocês estão curtindo aqui o nosso canal Valeu mesmo Agora, pessoal Olha como ele ficou fritinho Eu tirei ele da panela Infelizmente estava Era Não estava gravando Então vamos reservar ele já fritinho Aqui nós vamos colocar um pouco de óleo na panela Vamos colocar o restante da cebola O restante da cebola Por isso que eu falei pra vocês reservarem E vamos colocar também, pessoal Aqui pra refogar junto com a cebola Aqui é só pra refogar, né? Pra deixar ela ficar daquele jeito não Tostadinha Vamos colocar cheiro verde ou coentro Como vocês conhecem E vamos colocar aqui Pitadinha de açafrão Deixa eu pôr mais um pouco Pronto Então isso aqui nós vamos refogar, pessoal Vocês que gostam aqui do nosso canal Deixa um joinha Comenta aí Com o melhor comentário, né? Vamos fixar no topo desse vídeo E queremos muito, pessoal Agradecer a vocês por Vocês estarem aqui curtindo Assistindo as nossas receitas E pelo carinho que vocês têm por nós Por deixar um comentário super legal Agora vamos colocar o nosso frango Aqui na panela Onde já refogamos esse tempero E vamos refogar esse frango junto Com esses temperos Vamos misturar aqui Façam do jeito como vocês estão vendo no vídeo, pessoal Agora vocês podem colocar outros ingredientes Tudo bem Mas não mude a receita Em relação ao frango Façam do jeito daqui Agora tempero vocês podem colocar à vontade Então depois de refogado Fritinho Saboroso Vamos colocar aqui no recipiente de vídeo Então, pessoal Essa aqui foi a nossa receita de frango cebolão Muito bom Muito saboroso Muito delicioso, pessoal E se vocês gostaram Deixem aquele super joinha Não esqueçam jamais de apertar o sininho E compartilhar E deixar um comentário super da hora Esse é o canal Arte dos Irmãos Eu, meu irmão Queremos agradecer de coração vocês Por curtir nossos vídeos Valeu Tchau, tchau